Procissão, na procissão, eu quero ir na procissão, na procissão, na procissão, eu quero ir na procissão Prova de amor maior não há que ficar em casa pelo irmão Missa na TV antes não valia Agora pode acessar pelo Face Na procissão, na procissão, eu quero ir na procissão, na procissão, na procissão, eu quero ir na procissão Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Osana, semai, eu fico aqui O filho dos hebreus com os ramos de oliveira Foram ao encontro do Senhor online Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui ficar em casa pelo irmão Saiu o padre, o padre saiu em pleno domingo onde já se viu Saiu o padre, o padre saiu em pleno domingo onde já se viu A secretária da paróquia me parou E perguntou onde eu estava aí Disse que era na missa, sim, senhor Mas ela disse, eu não posso abrir E o padre veio todo mascarado E pro meu lado foi falando assim Não vai ter missa não, senhor Então faça-me o favor Acesse esse link aqui Se você quiser assistir O povo de Deus Tava trancado em casa Fazia suas lives Era o que restava Osana, você vai, eu fico aqui Procissão, na procissão Eu quero ir na procissão Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado Fui pedir a benção pro padre, ele foi saindo assim de lado